E agora é hora de notícias ao vivo, do Atlético, aqui no Show de Bola. A gente vai pro CT do Caju, o Robson de Lázaro, ele tá lá, ele acompanhou o treino do Furacão. Já tem buzina lá. Nossa, aí, tem uma buzina, ônibus passando, né? A gente quer saber o seguinte, ô de Lázaro, se o Bruno Guimarães já voltou a treinar. Bom dia. Essa é a barca para a Ilha do Mel, ô de Lázaro. Bom dia, Kelly, Mauro, ET, um abraço a todos. O que foi aí, ET? Esse ônibus que passou ali, era o Interbairros ali ou o Bracatinga que passa aqui na frente? Qual que é? É, era o Bracatinga, sim. Ele passa aí na frente, aí na Vista Alegre e passa aqui também no Ganchinho. Com certeza, era esse ônibus. Aliás, você podia pegar um desses aí, de preferência um que rode bastante a cidade inteira e fique sentado lá o dia inteiro e não venha aqui nos incomodar. Bom, respondendo a sua pergunta, espero não ser mais interrompido, Kelly. O Bruno Guimarães treinou, sim, participou normalmente da parte do treino que a imprensa pôde acompanhar, o início do treino. E ele está à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro. Vale a gente lembrar que ele sofreu uma lesão na primeira partida sob o comando do Eduardo Barros, que foi aquele empate por 0x0 com o Cruzeiro, depois da entrada do Sassari, acabou tendo ali um problema no tornozelo. Mas já está recuperado e deve retomar o lugar na equipe. O Bruno, que muito provavelmente está nos finalmentes dele aí com a camisa do Atlético. Faltam cinco jogos do Campeonato Brasileiro e é bem provável que a partir do ano que vem ele defenda as cores. De outro Atlético, o Atlético de Madrid, lá na Espanha, a negociação está perto de ser finalizada. O time do Atlético para enfrentar o Atlético Mineiro, domingo do Mineirão, vai ter algumas outras novidades. O técnico Eduardo Barros não conta com o lateral esquerdo do Marcio Azevedo e com o zagueiro Tiago Heleno, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Briga na lateral esquerda entre os Abneros, Vinícius e Felipe. E na zaga, briga ali entre o Léo Pereira, que é o titular absoluto, mas está voltando aí de um probleminha. Deve retomar o lugar, mas tem a opção também do Pedro Henrique, que ainda não volta para esse jogo, é o Meia Léo Cittadini. E provavelmente os experientes laterais, Jonathan e Adriano, que se recuperaram de lesões e também estão treinando, a tendência é que eles fiquem à disposição para o jogo contra o Grêmio no próximo meio de semana. Mas o Eduardo Barros ainda tem dois dias de treino para definir o time que no sábado à tarde viaja para BH e no domingo enfrenta a equipe do Galo. O Atlético tenta subir na classificação, é o quinto colocado do Brasileirão. Bom, essas são as notícias do time aí que se prepara para enfrentar o Galo. Agora tem notícias sobre a possível contratação de um novo treinador do Atlético. Tem mais um argentino na Berlinda. Gabriel Heinz, de 41 anos, atual técnico do Vélez Sarsfield, de Buenos Aires, ex-jogador da seleção argentina, ex-zagueiro que defendeu clubes como o PSG da França, United da Inglaterra, Real Madrid da Espanha. Jogou com Lúcio Gonçalves em Copa do Mundo na seleção da Argentina e na conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Atenas em 2004. Está conversando com o Atlético e pode ser o próximo treinador. Inclusive, o diretor Paulo André viajou para a Argentina para tentar acelerar essas conversas. Existe a chance de Gabriel Heinz ser o próximo treinador do Atlético no ano que vem. Voltamos aos estúdios. E, E.T., não perca o ônibus. Boa, tá bom. E aí, E.T.? Eu já venho preparado para uma ou duas pauladas no programa. Eu já venho preparado. Você já venho preparado com essas reações, né, do Robson e de Lazer? Exatamente. Mas você provoca, né? Nada. O Bruno volta lá. Você provoca, né? Tá lá, tá lá, não interessa, não há. Não. Eu já venho preparado com essa reação.